Filhas de Virgínia e Zé Felipe conhecem José Leonardo. Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão felizes da vida com o nascimento de José Leonardo e, nesta segunda-feira, 9 de setembro, a família ficou reunida. Já que Maria Alice e Maria Flor, as outras filhas do casal, conheceram o irmão. Acostumada a narrar cada detalhe de sua vida, Virgínia não mudou os hábitos logo que deu à luz José Leonardo. O terceiro filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, nasceu na tarde de domingo, 8 de setembro, na maternidade Ela, em Goiânia. Na manhã desta segunda-feira, 9 de setembro, porém, Virgínia contou como foi a primeira madrugada ao lado do recém-nascido. Em um vídeo compartilhado com os seguidores, ela descreveu sua experiência, apesar de já saber como é a maternidade. Nas redes sociais, Vanessa Palazzi prestou uma emocionante homenagem ao amigo. Perdi hoje o meu melhor amigo. Apenas como será comenta conjuntamente comum. Você queicia em primeiro lugar como é воздуaca? Se queira em primeiro lugar como é Instagram?